Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos entrevistar mais uma vez A Giovana Meiranda, ela que esteve aqui recentemente, quase um ano, foi para o Rio de Janeiro, fez lá algumas apresentações e vim com alguma novidade Giovana, você é bem-vinda, tudo bom? Que prazer, Gilson, novamente aqui, retornando à casa Ok, fala um pouquinho de você, quem é você, já que alguns não assistem ao programa e hoje estão assistindo ao programa É, eu sou artista da terra, né? Sou aqui paraibana, pessoense E aí seguindo a estrada musical na carreira de MPB e voltando do Rio com algumas novidades Certo, já preparando aí, mas primeiro vamos falar do Rio de Janeiro, como foi a tua passagem? Olha, Gilson, na verdade tudo começou depois que a gente gravou o CD Possibilidades, que foi muito bacana Foi muito falado aqui, divulgado em João Pessoa E ganhamos um concurso virtualmente da Globo, né? E que nós, uma das etapas, nós ganhamos com 97% Então foi muito bom, muita gente de lá viu E nessa, uma das vistas de lá, do Rio, de muitos lugares Nós conseguimos um convite, fomos convidados para cantar em homenagem a Elza Soares Já íamos para o Rio divulgar, porque, como eu já falei, MPB é um produto hoje, é assim, muito difícil de vender em todo o Brasil Então, se você não começar realmente por lá, tentando estourar uma trilha sonora, um produtor bacana Uma pessoa que realmente coloque o seu produto numa vitrine legal, fica muito difícil você aparecer Ou então botar um tchete, tchol, né? Ah, é, né? Como eu não tenho essa, graças a Deus, assim, nada contra, mas eu acho que você tem que fazer o que gosta Você tem que ser militante naquilo que lhe faz bem Então, MPB realmente me segue, me viciei nela, me encontro nela Então, é assim que eu sigo E quando estive lá no Rio, fizemos um show na Lapa, que foi muito bacana, muito bom mesmo E para mim, eu fiquei duplamente feliz Primeiro, paraibana, você sabe que a gente encontra ainda muita dificuldade lá fora Paraibana nordestina, cantando MPB, né? Mulher, né? E no Rio de Janeiro, onde há um celeiro vasto de grandes artistas, assim, um mar de titãs, né? Então, fiquei muito feliz com essa, tive contato com Elza Soares, como já falei, com Sandra de Sá Alguns artistas, assim, que podem somatizar na sua carreira, com uma parceria, com um contato, com uma gravação, entendeu? Então, isso somatizou, fiz amizades com alguns compositores de lá também, que são bacanas Novos artistas também, que estão aí aparecendo no cenário nacional musical Então, para mim, foi muito bom Estou curtindo demais esse trabalho, estou muito feliz É mais fácil divulgar lá ou divulgar aqui? Olha, veja só, tem isso A Paraíba hoje, o exemplo daqui, né? A TV Câmara e de tantas outras TVs também que nos mostrou, nos, assim, apresentou, nos indicou Então, eu não tenho nada que reclamar aqui Giovana foi muito divulgado, cedei possibilidades, me deu, assim, uma cama nova nessa minha fase De apresentar um trabalho, assim, com mais conteúdo, mais rebuscado Não tenho o que reclamar Eu acredito que lá no Rio seja mais difícil Por quê? Porque lá é tudo muito comercial Você tem que ter ou uma costa larga muito grande, ou um produtor muito grande, ou muita sorte E eu digo, sinceramente, eu não posso vir aqui e pintar um cenário cor-de-rosa Onde muita gente está começando, onde muita gente se interessa pela música e está começando E nada é cor-de-rosa, sabe? É tudo muito preto e branco Porque, para você colorir, você tem que ter uma personalidade e uma persistência muito grande E gostar, acima de tudo, né? Tem que ter uma resistência muito forte Porque, senão, não resiste Desiste e volta para trás e acabou Lá você tem mais acesso a quê? A rádio e televisão? Não, lá é difícil tudo, Gilson O que tem de mais, assim, facilidade no Rio, São Paulo São as casas de shows Que é muito movimentada e tem muito olheiro Muita gente de novela, muito produtor Então, fica mais fácil você ser visto E aí, eles gostando de você na noite, fazendo algum show Ele busca você e leva para todas as televisões Faz todo o caminho para você E, diferente daqui, tem isso, a contrapartida daqui Aqui não tem muitos produtores Não tem muitas pessoas, assim, envolvidas na TV pesada mesmo, sabe? De mídia Onde lança artistas, onde lança atores Enfim Você lá fez alguma apresentação na noite, não? Fiz, fiz um show muito bacana na Lapa Na galeria Toca da Formiga Onde lotou, foi muito bacana Foi olhar alguns produtores A irmã Delcione estava lá também Foi muito bacana, muito bom Foi muito bom E não deu para ir dar uma puxadinha para o Rio, não? Para São Paulo, aliás, São Paulo? Não, São Paulo, ele vai ficar agora nesse outro A gente está terminando esse nosso CD O próximo CD, né? Que é o sétimo da carreira E aí, a gente tem convite para ir para São Paulo Mas, por que focamos no Rio? Porque foi lá os nossos primeiros contatos Então, devido ao Rio, a gente já tem alguns contatos São as pessoas que são envolvidas em TV, em rádio No circuito musical para São Paulo E aí a gente vai devagar e sempre Experimentando, vendo onde é que dá, onde é que não dá Sou muito tranquila, sabe, Gilson? Eu vou devagar e sempre Vou curtindo o que eu estou fazendo Até mesmo porque não adianta a gente ser ansioso Porque, às vezes, a gente fica ansioso E as coisas não acontecem E a gente fica angustiado E eu não quero ficar assim Eu estou feliz com o que o disco ocasionou aqui em João Pessoa Com o conhecimento que me deu Com tanta gente conhecendo o trabalho Acessando as redes sociais Incentivando, sabe? Muito bacana o convite de vocês As outras TVs, as rádios tocando Eu acho muito feliz Eu acho que isso, na verdade, na verdade Dinheiro é bom Mas eu acho que o que paga o artista mesmo, o nato É o reconhecimento E qual foi, Giovana, o feedback do pessoal Que foi ver a tua apresentação Que estive lá vendo o teu trabalho O que o pessoal chegou a comentar alguma coisa contigo ou não? É, quando eu terminei o show, né? Muita gente, assim, querendo falar E tudo, porque como eu falei O carioca, ele é muito acessível Ele chega em você, ele pergunta Se ele não conhece Ele chama você para conversar Então, quando eu terminei o show Aí muita gente dizia assim Você é daqui? Você toca onde? Não sei o que Aí eu, não, sou da Paraíba Você é da Paraíba? Porque é um estilo de música Meio que a gente vê mais no sul Mais uma pegada rebuscada Uns que eles falaram Que acha diferente Pela forma de improvisar Entendeu? Em contratempos E repertório Que eu sempre procuro fazer O que acontece hoje Com o que já aconteceu Antigamente E que nunca passa Você vê Você vai assistir Programas infantis E 80% das crianças Cantam Roberto Carlos Cantam Gal Costa Cantam música Poxa, onde é que ele ouviu isso? Então os pais, graças a Deus Ainda enxertam nas crianças Essas coisas boas, né? Não fica só no que está acontecendo Que é muito bom Mas que não tem a poesia A tradução do sentimento Como grandes clássicos do passado Eu já entrevistei aqui Giovanna Alguns atores E a gente observa Que existe uma certa ajuda De paraibanos Que estão no sul do país Ajuda esses profissionais, né? Na música também Acontece isso ou não? Ah, acontece Gilson, sempre tem Muita alma boa Eu contei com isso Aqui em João Pessoa Eu contei com isso E conto com isso No Rio de Janeiro É o caso de um grande artista Aqui de João Pessoa Que já é muito conhecido Que é Tadeu Matias Que é um monstro É muito reconhecido lá em João Pessoa É o Barramalho já gravou ele Outros artistas de renome Já gravou ele Então eu tive a felicidade De ele me receber na casa dele Poxa, Giovanna Que bacana Tadeu, como é? Eu quero me interessar por essa música Poxa, você pode gravar Olha, quando é que você vai embora para o Rio? Não, vamos fazer uma comida junto Vamos se encontrar Você está hospedada aonde? Não sei o que Então, sempre tem essas pessoas desprovidas De vaidade De dinheiro De interesse Sabe, Gilson? Que aí vai ajudando Uma coisa vai chamando a outra Uma coisa vai chamando a outra E eu tive essa sorte Tenho essa sorte De encontrar bons músicos aqui Lá fora Pessoal da minha produção Graças a Deus E quando eu não encontro Aí eu desvio E quando eu encontro Aí eu chamo para mim Essas almas boas Porque é sempre muito bom, né? É muito bom Giovanna, vamos cantar alguma coisa aqui Do teu CD Que foi lançado recentemente Né? Deixar com o que agora? Bom, você me perguntou Né? Antes da gente começar Giovanna Você vai regravar alguma coisa? Como é para regravar alguma coisa? Eu regravei Uma música de Sidney Magal Que foi um clássico Brega, né? Que na verdade não é dele É de quatro compositores americanos E que foi reconhecida Na voz dele com a versão Né? Que é aquela música O meu sangue ferve para você E foi uma das músicas Que registrou O que seria O trabalho de Giovanna Miranda Como ela canta O que é que ela canta Qual a forma que ela canta E a gente fez essa versão É, no violão O Fábio Peixoto Fábio Peixoto É, também super conhecido É verdade Um cantorzaço Um músico grande aqui João Pessoa E aí ele De vez em quando dá a honra Eu carrego ele comigo Vamos lá Eu, todo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda, toda minha vida Eu te procurei Hoje, nessa noite Quero te dar todo o meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você Mas você não fala que ele tem jeito De ser melhor não, né? Não, aquilo ali Ali, ali é só dele Graças a Deus Ali é só dele Ô Giovanna Curiosidades Como é que você Contacta com o profissional O dono da música Da letra E qual é o todo o processo De gravar É o seguinte, Dilson Primeiro de tudo Você tem que saber exatamente O nome da música Pesquisar O nome da música E quem são os autores E quem é o compositor O autor E depois você liga Para um número Que é uma central De Central de De Editoras Que agora eu não me lembro O número Mas existe na internet Se você pesquisar Existe E aí você Vai saber Onde exatamente Aquela música Qual é a editora Que ela está Registrada Então, por exemplo Essa daí Se eu não estou enganada Foi na editora Shopping E você entra em contato E aí eles pedem Que você envie Uma A música Que você quer gravar Na sua voz Com o seu arranjo E aí você envia Caso eles aprovem Eles mandam Um e-mail Para você Com um boleto Dizendo quanto é Aquela música Especificamente Porque nenhuma Tem preço igual Varia 700, 300, 5 mil 3 mil Enfim Depende da música Depende do compositor Depende da editora E aí aprovando Aprovou Eu gostei Da sua interpretação Eu aprovei Mande o boleto Bancário Junto com a Autorização Por escrito Isso vem pelo correio Via correio E aí só então Você pode Mandar Para a prensadora Que você vai prensar Fazer os CDs Porque Sem essa autorização Eles não prensam E esse preço É a cada mil cópias Que você faz Ou seja Se uma música Custa 500 reais Se você for fazer 2 mil cópias É mil 3 mil cópias 2 mil e 500 E assim serve E assim vai Segue Se for um de Digamos Roberto Carlos Aí varia Aí varia É 5 mil 3 mil A cada mil cópias Se Autorizar Se Aprovar A sua interpretação Mas aí o dinheiro Vai para o autor Da letra Ou vai para o cantor Que cantor dá música Tem umas taxas Que vai para o autor Sempre O compositor Ele recebe os direitos Autorais Chamados assim Mas também Ficam a parte Na editora Que é responsável Pelo registro E caso alguém Grave uma música Sem autorização Aquela editora É responsável Para ir atrás De direitos autorais Enfim Giovana Como foi a divulgação Como está sendo ainda De seu trabalho Possibilidades Gilson Eu fiquei muito feliz Esse trabalho É o quinto Da minha carreira Na verdade Foi o primeiro Assim Que um produtor Se interessou Pelo meu trabalho Que no caso É a produtora Da Dazaio Que reformulou Toda a minha estrutura Desde o cabelo Até vestir Até arranjo Não vamos fazer assim Capa Aceito Bem aceito Até pela crítica Local Fiquei muito Assim Veio com Para mim Com surpresas Que eu não esperava Fiz com carinho Fiz com bons músculos Aqui da terra Fiz compositores Daqui da terra Propositalmente Porque eu sempre achei Que aqui tem Bons artistas Bons compositores E quando eu estive Lá no Rio Eu faço questão De ser Paraibana Eu faço questão De falar do jeito Que eu falo aqui Arrastado Que às vezes Eles fazem Você é paraibana ou baiana? Eu sou paraibana É que eu arrasto mesmo Então Sou muito militante Naquilo que a Paraíba oferece Que tem muita gente boa Então gravei com músicos Da terra No estúdio daqui João Pessoa CG Home Estúdio Que é maravilhoso Produtor musical daqui Cleidinho Gomes Foi prensado em São Paulo Foi prensado em São Paulo Devido a qualidade Da fábrica lá Que realmente Iria engrandecer O trabalho de capa Também foi feito aqui Tudo foi feito aqui Entendeu? E esse outro Que eu estou em estúdio Já fazendo Também feito aqui Então eu fiquei muito feliz Várias FM's tocam As minhas redes sociais Lotaram com a divulgação Dando entrevista Eu não tenho o que reclamar Não tenho Não tenho Ô Giovana E esse teu novo trabalho Vem em quantas músicas? Esse vem com um pouquinho mais Esse vem com, vamos dizer, seis músicas Vem com músicas minhas Músicas com Tadeu Matias E aí vem uma outra surpresa Que eu também não posso dizer Porque não está extremamente confirmada Não está 100% Mas aí Se Deus quiser E tiver propósito E confirmar Aí vem uma surpresa aí Conhecida nacionalmente Para fazer uma participação com a gente Certo E as composições Tem mais composições suas? Tem Esse segue Esse primeiro Esse quinto Veio com duas composições minhas E esse agora Vem com três Quem sabe quatro composições Porque a gente fica muito crítica Quando faz uma coisa Sabe, Gil? Eu escuto, reescuto Aí mostro um amigo Mostro um músico Mostro a produtora Aí olho Não gosto Às vezes a música é bacana Mas a gente fica sempre com aquele pé atrás Quando a gente faz A gente Mas será que está boa? Será que eu estou falando bobagem? Será que está alcançando o que eu quero dizer? E aí, sério Por exemplo Desse seu CD Compacto Disco Qual a música que chamou mais a atenção Do cidadão ou da cidadã? É Esse foi Ele foi feito Para ser trabalhado a música Possibilidades Mas quando foi tocado Quando eu fui fazendo Algumas apresentações Shows e tudo A música que chamou mais a atenção Que foi a mais tocada E que foi a mais assim De repente elogiada Foi Cala Tua Boca e Coração Que foi até trilha sonora De filme aqui Do pessoal da Universidade De Campina Grande Que pediu autorização Para fazer a trilha sonora Alguns músicos desse disco Fiquei muito feliz também Esqueci de falar Um beijo Para o pessoal de Campina Grande Que seguiu como trilha sonora Do filme E foi muito bacana Que eles estão participando Até de festivais nacionais Legal Foi bacana Vou dar uma palhinha com isso aí Vamos lá Cala Tua Boca e Coração Cala Tua Boca e Coração Porque eu não quero mais Você me enganou à toa Agora chora em ter que rir Se eu soubesse quem tu eras É bem verdade o livro diz Enganoso é o coração do homem Que pena que eu não entendi Não fala Não Não me testa Não espera Não quero mais te ouvir Não fala Não 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 me testa Não me espera Não quero mais te ouvir Coração Cala Boca e Coração Ô Giovana, quem é Joséão dos atores? Joséão é um amicismo meu Um parceirão Gente boa demais É um compositor fabuloso Pouco conhecido Mas escreve muito bem E ele é um romântico assim Meio contemporâneo, sabe? Que às vezes eu falo Giovana, porque tem alguns Trechos da música Fala Eu não tenho o direito De impedir O direito de ir e vir É umas palavras Meias jurídicas Meias técnicas De quem é advogado Mas é não É porque ele é tão contemporâneo Ele é tão filosófico Que passa isso Mas quando junta na melodia E com a música cantada Aí transparece uma coisa assim Bem Bem sincera Joséão Ele não é cantor não, é? Ele canta também É um bom cantor Mas ele Como ele é professor Professor de universidade É pesquisador E ele Ele acha que a música Já passou Ele só está para compor E para Dar às pessoas Que ele acha que merece As composições dele Aí eu tenho o privilégio De ele achar que eu mereço É um que é do Tribunal de Justiça? Não Ele hoje Ele é Ele é professor De universidade Ele ensina Química industrial Nada a ver Numa cidade do interior Chamada Serrano Cerrado Alguma coisa assim Tudo bem Pernambuco Pernambuco E como é a tua aceitação Na internet Youtube Face É tem que ter Tem que ter Tem que ter Eu sou meio anti-high tech Eu não tenho muita paciência Para as coisas É tanto que Eu tenho até que me corrigir Porque muita coisa É a produção que bota Não que eu não queira falar Não que eu não goste Porque eu acho que o artista Tem que estar acessível Mesmo a todos Mas é porque Eu não tenho muita paciência Sabe uma coisa Tem gente que gosta De macarrão Tem gente que não gosta É verdade Então Mas eu tenho Me esforçado E tenho Assistido assim Interagido Com as redes sociais Graças a Deus Super movimentada A gente já vai Para o segundo perfil Do Face A gente tem um site Que vai ser Também Está sendo repaginado Para ser lançado Nesse próximo CD Nesse sexto CD Sétimo CD É isso Sexto Sexto álbum E vai ser lançado Junto o site novo Joia Mas muito bacana Quando a gente escuta Música do passado A gente observa Que a letra Não é igual Ao formato de letra Que é feita hoje Para grupos Que tem o Tchá, Ti, Tchó E assim por diante Quer dizer São músicas Que elas Passam de geração Em gerações E ficam Na consciência das pessoas Hoje se faz Algum sucesso Mas de repente No próximo ano Esquece mesmo Como você vê Essa comparação De músicas do passado Como por exemplo The Fever Né? Quem? Lulo Santo Músicas do passado Também Hoje também E como você vê isso? Gilson A gente passa Por uma mudança No mundo constante Né? Eu não agrido Eu não acho isso Extremamente maléfico Porque O mundo Ele vai evoluindo Né? Para todas as coisas Eu acho Que o consumo E a exposição Para esse tipo de produto É super faturada Mas até entendo Por quê? Porque hoje A Coca-Cola Quando vai lançar Uma nova campanha Ela bota numa festa Acontecer numa festa Que as pessoas dançam E essa música Do tchan O ti Eu quero tchu Eu quero tchá Enfim Elas são feitas Para curtir Para dançar É isso que eu vejo Para beber Entendeu? Para namorar Para curtição Para balada E hoje São poucas as músicas Assim Como Roberto Carlos Galcocha É uma massa Reduzida Que se compra Então como Se vende mais E os produtos Que acompanham Esse tipo de música Vendem mais São mais expostas Infelizmente São feitas Para outro tipo De ocasião Eu vejo isso Eu presto atenção nisso Infelizmente Felizmente Para quem faz Esse tipo de música Mas infelizmente Porque é massacra a MPB Ela vai diminuindo Aquela vitrine Que tinha para ela Não que ela venha morrer Ela não morre Porque é o que fica É o sentimento É a melodia Mais rebuscada São arranjos Mais Sabe Tem disco De MPB De música Desses clássicos Que levam anos Para ser produzidos Que tem partitura Estudar partitura Os arranjos Não é assim Não sei o que E esses CDs Que são feitos aí Para beber Nada contra Eu respeito Todos os artistas Eu acho que o sol É horizontal Cabe para todo mundo Entendeu Eu acho bacana Vou a alguns shows Para dançar Para curtir Não vou para ouvir Porque realmente Não tem nada para ouvir Nesse sentido Mas gosto Respeito Enfim Mas Não é o que Infelizmente A gente sofre Com isso A gente sofre Giovana Miranda Quando você pensou Em fazer música Profissionalmente Você pensou em ver Tua música Estar tua música Onde? Olha Gilson A dois No restaurante Não Porque na verdade O artista Ele vai nascendo Sem nenhuma pretensão Pelo menos Foi o meu caso Eu comecei cantando Basinho Na verdade Eu comecei cantando Em basinho Eu comecei cantando Em igreja Depois recebi Convidos Para fazer shopping Queria cantar Outros sentimentos Raiva Amor Enfim E sempre Tive essa vontade Não achava que era pecado Não foi pecado Não mudei meu jeito de ser Não sangrou a minha educação Não baldeou a minha crença em Deus Mas eu queria cantar outras coisas E aí fui para o shopping Depois do shopping Fiquei fazer apresentações em basinhos Depois fiz algumas participações Em banda bailes E fiz também vocal Para alguns artistas daqui Quando era São João Eu viajava com o Pinto do Acordeão Fazer vocal Para ele E às vezes ele me chamava Para cantar No meio do show dele Ele me chamava Para cantar com ele Enfim Mas Sem pretensão Então A gente vai amadurecendo musicalmente E vai querendo mais Por exemplo Já não queria cantar mais em shopping Eu queria cantar em basinho Que tivesse lotado Eu não queria mais cantar Mais em basinho Que tivesse lotado Eu queria cantar em banda bailes E aí Como toda profissão E aí vai maturando Aquele desejo que você tem Que sua música se expandisse E aí com a produção Quando chegou Dada as águias Que veio aí Para dar uma nova alma A gente Aí eu já Criei alma nova Assim Poxa Eu posso de repente Ir para São Paulo Tentar Eu posso ir para o Rio Tentar alguma coisa Claro Com toda a humildade Com toda a humildade Que a pessoa tem que ter Mas com toda a garra Também Com toda a garra Senão o sertanejo Já não tinha nenhum É verdade É verdade Diferença do sexto trabalho Para o quinto Que tem novidades Quais estilos São os mesmos do quinto Não Não É assim A cada Toda a coisa que a gente cria A gente quer Alcançar Chegar mais perto De uma qualidade melhor Em tudo Não que esse não tenha Como eu já falei Sou muito feliz Pelo resultado desse Mas esse próximo A gente vai Estudar mais os arranjos Fazer uma pegada Mais para cima Mais rebuscado Trabalhar mais vocal Mas sempre romântico Não A gente Por incrível que pareça Não Esse CD Possibilidades Ele vem Bem romântico Mas vem com as baladas Assim Sabe Dançantes Mas mais românticos Esse O próximo Aí vem ao contrário Vem com algumas baladas Românticas Mas mais dançante Sabe Mais Mas Como é que eu posso dizer Com as músicas Diferentes A gente vai rebuscando Vai tentando Agradar Chegar mais perto Do gosto das pessoas Dá para dar uma negadinha Vamos lá A gente vai fazer Essa regadinha Negadinha de música Não vai ficar A gente vai fazer Nesse próximo álbum Também vai ter Duas regravações E uma delas É essa Que a gente Fez no show E foi muito bacana Foi muito bem aceita A gente vai fazer Num clima Meu de tango A gente vai fazer Naquela mesa Naquela mesa Bem antiga É o novo Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa Ele sentava sempre E dizia contente O que fez de noite O que fez de manhã Que nos seus olhos Era um tanto brilho Era um tanto brilho Mas que o seu filho Eu me tornei seu fã Que nos seus olhos Era um tanto brilho Mas que o seu filho Eu me tornei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse Quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala No seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim O violão Fábio Paixão O Fábio participa do seu CD? Fábio vai participar Ele sempre participa Eu faço questão Às vezes ele tem show Por incrível que pareça Às vezes ele tem show Naquela data E quando eu tô pra fazer show Eu mudo a data do meu show Pra que ele toque pra mim Pra você ver o nível do músico Ele faz vocal também pra gente E ele não participa cantando Faz ao vivo Mas nesse CD Ele vai participar tocando Tocando Joia Nesse finalzinho do programa Giovana Pode deixar os teus contatos E-mails Claro O meu site As redes sociais Giovana Miranda O site também Giovana Miranda O telefone da produção 83-8812-7001 E aí chama a gente Ou acessa o site Que vai saber tudo A imprensa O que a gente fez A agenda A discografia Tudo Joia Vamos mostrar aqui o trabalho dela Esse atual Esse daqui Giovana Miranda Vocês cantariam Vocês dois Alguma música Que ele pudesse participar Que ele tá com o microfone Vamos lá Vamos lá Vamos lá E muito obrigado Deixa eu agradecer a vocês Gilson Agradecer sempre Essa porta aberta A Mafalda A Joaquim Schugler Um beijo no coração Muito obrigada por tudo Porque isso é muito significante Para mim E como surtiu o resultado Muito obrigado E muito em breve mesmo TV Câmara Canal aberto Se Deus quiser Parabéns Tudo de bom E encerra com a música Vamos lá Vamos lá Obrigado Bora 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 Música Diga que sou seu Vai lá Falar Oh menina Parece índia E ela mame seu cabelo preto breu Simula um toque E desabrocha Esse teu castro mastigado pelo meu Se quer tamanho Eu vou espirar Me afogar a calma Salivando perto Siga a seta E diga que sou teu Vem assim chão Solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu Te faz ficar Bem mais